A anulização de 100 mil reais? Que? Ah, foi com a doutora Milagres. Então bora ver o que eu planejei pra essa paciente. O que mais incomodava ela é que o rosto dela era um pouco louco. Será que tem jeito? Porque a meta era deixar o rosto mais triangular, que é o padrão feminino. Vamos ver se eu consegui, então. O narizinho tava um pouquinho pra baixo, então eu planejei a rinomodelação pra empinar. E dá a impressão que é mais fina. E pra melhorar o perfil como todo, eu planejei o galilipes pra projetar um pouco o lado. E o queixinho pra afinar também. Pra dar aquele S da beleza, eu planejei o top model look pra dar aquele up. E o ângulo da mandíbula. As olheiras também não escaparam pra tirar aquele ar de cansaço, sabe? E aliviamos só um pouquinho o bigode chinês. Que rejuvenesce muito. E o meu supropotóxico não pode faltar. Tudo feito com anestesia, sem dor nenhuma. E eu não queria falar nada não, mas a minha mãozinha é pequenininha e delicada. Além de você já sair pronta. No caso dela, o total foram 14 mil. Vixe, será que foi pouco? Então esse daqui era o antes e... Tchan, 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 tchan. Olha esse depois, gente. Ela veio assim. E conseguiu ficar ainda mais linda. Gente, lembrando que não foi sem mim. A atualização depende da quantidade de EML planejado. Agora, se você quiser saber mais, é só comentar Eu Quero.